E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Continuando nossos vídeos de reabastecimento aéreo. Durante todo esse mês de julho, toda semana vai ter vídeo de reabastecimento aéreo, ou REVO, dos módulos que eu tenho. Ontem, segunda-feira, eu montei a missão. Como eu expliquei ontem, agora eu vou executar a missão. Ontem, eu montei a missão e fiz um testezinho rapidinho lá do Tacanha e do Rádio, para vocês verem que estava funcionando. Agora, eu vou pegar essa mesma missão e vou executar ela aqui. Então, baseado no que eu fiz ontem, bora lá! Vamos voar aqui. Vamos ver como nos comporta aqui no mapa do Cáucaso. É lógico, aeronave F-16C Viper. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Beleza! 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 Só fazer uma configuração rapidinho aqui, pessoal. Aqui, eu estou com 5.600 libras de combustível. Eu estou com 2 tanques. Vou colocar 11.000 libras de combustível. Só estou na cabeceira da pista aqui. Só ver um negócio aqui. 134. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Kudasi, 1-1, request start-up. 1-1, Kudasi, clear for start-up. Kudasi, 1-1, request taxi to runway. 1-1, Kudasi, clear to taxi to runway 7. Beleza, agora vamos decolar e achar o nosso avião tanque. 1-1, Kudasi, clear for take-off. É mesmo? Deixa eu ver como é que ele está lá para ver se está tudo certo. 1-1, Kudasi, clear for take-off. Está tudo ok. Vamos fazer um Revo com F-16C Viper aqui no mapa do Cáucaso, pessoal. Está tudo ok, tudo ok. É só eu subir aqui e fazer algumas configurações também. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. 120, 130, 140, 150. Sobe, criatura. Beleza. Tira essa potência que você disse tudo, não. Pera aí, só eu virar aqui para mim às 6 horas, que é por lá onde está a nossa pista de reabastecimento. Bora lá. Enquanto isso, o avião tanque está subindo. Espero eu, né? Vou apontar para ali. O Revo vai ser em torno de 20 mil pés. Deixa eu configurar o Tacan aqui. 11X, não. 11Y. Coloca o zero para trocar a letra. Beleza. Dá um toquinho aqui. Ele já cai para a TR. Espere começar a gritar aqui no Tacan. Aqui, 50 e poucas minhas. Ele está paradinho lá. Não sei por que ele não apontou para cá ainda. Ah, ele está querendo que eu vou lá, né? Vou relegar essas luzes aqui. Beleza. Tacan funcionando. Vamos sair daqui. Vamos para o rádio. 251. 251. Zero. Enter. UHF. Tanker. Ah, ele é o Shell. Tem alguém em casa? 1, 1. Shell 1, 1. Proceed to pre-contact at 20.000. At 2 e 0. Está vendo que esse trem de velocidade é complicado? Às vezes você tem que configurar a missão e depois ver se bate com mais ou menos o que você quer. 20.000 pés, 280. Velocidade média de aproximação. É, porque 20.000 pés, se o cara me coloca em uma velocidade muito baixa, ele dá tiro no meu pé. Vamos subir, né? 20.000 pés. Eu estava querendo fazer o vídeo noturno em outro mapa, não aqui no Cáucaso. Aquele vídeo noturno do A10 que foi na semana passada, eu fiquei com trauma. Nossa Senhora, viu? Aquele vídeo que eu fiz do reabastecimento noturno do A10 aqui, foi... Fiquei com trauma, viu? Deus me lembre. Espera aí. Lá não existe, não, viu? Mas por que esse cara não está vindo para cá? Ai, 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 ai. Está dando voltinha aí, Braguê. Vem trabalhar. É, vem para cá, viu? Não estou a fim de ir para baixo, não. Ele vai passar bem aqui nessa rota aqui. Enquanto isso, a gente vai pegando a altitude. Só aumentar aqui para ver se ele fica visível. Olha ele ali, ó. Parece que ele resolveu vir para cá. Apontou para cá. Olha lá, o número de baixo dele é a altitude, 20.000 pés. Deixa eu subir aqui que eu ainda estou baixo. Vídeo de revo aqui no meu canal é assim, pessoal. Não é só chegar na... Atrás da aeronave e já conectar, não. Tem que decolar, entrar em contato com a aeronave. Todo aquele procedimento. Senão não tem graça, né? A aeronave tem de gastar combustível. Você tem de carregar Um armamento. Parece que ele está vindo, né? Deixa eu ver. 30, 36. Está vindo já. Enquanto isso, eu vou indo para o lado dele lá. Vamos pegar ele no meio do caminho com o desvoto. Beleza, já está vindo. Então, quando ele passar por aqui, eu continuo atrás dele e faço o revo. O rádio já configurei, o tacão já configurei. Agora eu vou colocar... Eu gosto de colocar a leitura do combustível aqui, ó. Eu venho em list, bingo, aqui, ó. Eu tenho 4.000 libras. Eu não preciso olhar aqui para baixo. Tem gente que faz isso aqui, ó. Vem aqui em data. Aqui é a informação aqui no rodeo. Eu não gosto. Eu gosto aqui, que é só dar uma olhadinha com o olho direito. 15 milhas. Opa, já está por aqui, filho. Não está visível. 11 milhas. Cadê você? Já achei. Olha ele aqui, ó. Está vendo aqui no mouse? Amarelo aqui, ó. Beleza. Vão diminuindo a velocidade. Olha ele lá na frente, ó. Aqui no mouse, ó. 11 milhas já fica visível. Deixa eu já ligar a abertura do bocal que fica aqui nas costas da aeronave. Vamos avisar para ele que nós estamos aqui. Sabe como é que é esses caras, né? Pronto. 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 Vamos desligar o radar. Ele falou mais ou menos 280 ou 380? Vamos chegar por cima. Vamos chegar por cima. Agora sim. Vamos descer. Vamos descer o rádio aberto. Tomar cuidado para não ultrapassar ele. Ajeitar aqui no banco para ter uma posição aceitável. Avisar ele que eu já estou aqui. Liberou ou não? Agora é devagar e sempre. Está tudo ok. 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 É abastecimento aéreo do F-16. Você vai para o mapa do Cáucaso. Durante toda essa semana vai ter só o vídeo do F-16, pessoal. Tomar cuidado para não ultrapassar ele, né? Então é 280 mesmo. Olha lá. Beleza. Autorizou. Bora lá. Velocidade de aproximação 280. No limite, hein, filho? Bora lá. Logo, logo, ele vai fazer a curva ali. Então já fica esperto. 280. Vamos centralizar ali primeiro e depois a gente sobe. Vão subindo, 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 subindo. Beleza. Ela estabilizou lá. F, manter formação com o F-16 é complicado. F, manter formação com o F-16. Ok, pegou. Você está tomando combustível. Mais para frente. Está vendo a luz da esquerda e da direita lá? As duas tem que estar no meio daquela barrinha lá. Olha lá. Soltou. Você foi muito para frente. F, manter formação com o F-16. Você está tomando combustível. Muita calma nessa hora. Muita calma. Os ajustes aqui na mão é mínimo, do mínimo, do mínimo. E mesmo assim você não consegue manter 100%. Já já ele vai virar para a esquerda. Vamos colocar 12 mil libras de combustível, pessoal. Não se preocupar não. Quando encher o tanque ele avisa. Vai soltar. Soltou. Não tem problema não. Contact. Você está tomando combustível. É que negócio. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. O certo é ela ficar parada, né? Mas como é que faz? A aeronave vai enchendo o tanque. Vai ficando pesada. Vai ficando para trás. Você tem que compensar. Soltar. Vai soltar. Olha lá. O que eu falei? Virou para a esquerda. Vamos aproveitar que ele está virando aqui. Vamos aproveitar. Não tem problema não. A gente conecta fazendo curva também. Aflente. Obrigado. Você está tomando combustível. Obrigado. 9 mil libras. Ele vai soltar. É, filho. Os ajustes aqui é foda, filho. Problema não. O terceiro vai enchendo o tanque. De pouquinho em pouquinho. que eu disse o outro certo. O certo era ficar quietinho aqui. Mas não tem jeito. Espera aí. Pegou não. Está longe. Já soltou. Já soltou. Deixa eu tentar manter a mão aqui, pessoal. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. para saltar, soltou muita calma nessa hora crianças paciência e persistência principalmente eu já falei que ele sempre quando está próximo de encher o tanque ele gosta de soltar a mangueira olha lá, soltou de novo pega chegou não a próxima dia é encher transfer completo o que eu falei? disconnect obrigado obrigado mesmo foi mais rápido que o do do A10 foi não, pessoal? problema não amanhã tem outro vídeo amanhã tem revo, pessoal não esquece de se não me engano amanhã segunda é terça hoje é terça amanhã é quarta amanhã que vai ser o terror amanhã o vídeo é noturno, pessoal é acho que a nossa vida é fácil, né? olha no canal semana passada eu fiz um revo noturno do A10 ou o vídeo nossa senhora que lá foi sofrimento naquela esquema, pessoal gostou do vídeo? dá um joinha não gostou? dá o dislike se não for assinante do canal assina o canal aí, pessoal sabe como é que o YouTube os caras cobram da gente que nem patrão, filho olha lá 12 mil libras de combustível agora dá pra fazer muita coisa com esse combustível aqui por favor compartilha o vídeo aí, pessoal valeu esquece não amanhã tem mais vídeo de reabastecimento durante todo o mês de julho de 2023 durante todas as semanas do mês eu vou postar vídeo de revo valeu fui mei mei 杀 tem você te mei Obrigado.